Thiago, eu cheguei assim com parte do Lucas assim ó, brincando... Fazendo nada? Ô, louco! Ô, louco! Que focado mesmo! Ah, não! Ah, brincado! Eita! Hahaha! 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 Agora você corre né filho da puta! Desgraça! É alguma arma nova? Ô, porra! O cara do frio não gosta dele mano, a gente me sai! Me sai da parede! Hahaha! Gravei! Tchau! 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 Tchau!